Pronto, o pessoal da Sem Fé veio aqui a Portugal instalar a máquina, o SON, a máquina está a trabalhar em perfeitas condições, é uma boa máquina, ficámos surpresos com a qualidade da máquina, está tudo 5 estrelas, gostámos muito dos trabalhos deles, gostámos do suporte, gostámos do trabalho do SON, aqui, tudo está perfeito. Obrigado.